O rei que tem com ele, vai lutar, sou eu Avisa lá, o rei que tem com ele, vai lutar, sou eu Tu vem contra mim, com espada, com lança e com escudo Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos Em nome do Senhor, em nome do Senhor, em nome do Senhor Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor Em nome do Senhor, em nome do Senhor Em nome do Senhor, em nome do Senhor Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor Em nome do Senhor, em nome do Senhor Em Corias, onde mesmo o Senhor te pegará em minhas mãos Ferentei, tirarei a tua cabeça E os corpos tuarão dos filhos teus Darei as aves dos céus E toda a terra saberá que é Deus Na mão de Deus a pedra virou um canhão A vigiou a bunda e soltou a mão Na testa acertou E o gigante então caiu Por quê? Avisa lá, o rei que esse gigante Deus já destruiu Avisa lá, o rei que esse gigante Deus já destruiu Em nome do Senhor, em nome do Senhor Em nome do Senhor, em nome do Senhor Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor Eu, porém, vou contra ti, emgridas Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor Deus, ai, eu, eu, Deus Você pode glorificar, o meu Deus